Elius, proprietário da Marcionaria Fino Acabamento, abrindo mais um vídeo para vocês. Pessoal, voltando aqui rapidinho para apresentar a vocês aí que foi finalizado o guarda-roupa de bebê. Agora vamos montar, embalar e levar para o nosso cliente, entregar o nosso cliente. Com certeza mais aí um cliente satisfeito. Vou trazer para vocês um spoiler rápido de como ficou. Fiz vídeos. Vou deixar no card aí para vocês acompanhar todos esses vídeos aí para vocês ficarem por dentro do passo a passo. Onde eu ensino a fazê-lo. Onde eu ensino, dou dicas ali na parte das gavetas. Nesse puxador aqui, pessoal, que é em particular, ficou muito bonito. Feito no próprio MDF. Está tudo aí para vocês acompanharem o passo a passo, como foi feito. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, deixe seu like. Isso é muito importante. Ative também as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo para vocês, vocês vão estar por dentro de tudo o que acontece. Então vai lá, assista todos esses vídeos. Dá essa força para a gente aí. Acompanhe o nosso canal. Compartilhe para várias pessoas aí. Vamos alcançar aí o maior número de pessoas possíveis para a gente estar ajudando aí. Porque no meu canal, pessoal, é sem enrolação, é sem complicação. Eu vou dar dicas para vocês na forma mais simples para vocês entrarem na profissão, para vocês aprenderem. Seja para ganhar o seu dinheiro ou seja como o hobby, comprando a serrinha e fazendo aí a partir da sua casa, da sua garagem, no seu armário planejado. Beleza? Fica com a gente aí. Vou deixar também alguns vídeos aqui na tela final para vocês acompanharem os nossos vídeos aí, as playlists. Tem muitas coisas boas. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Interessante, né, pessoal? Essa distribuição interna, esse acabamento. Esse guarda-roupa de bebê, particularmente, ele foi laqueado. Por isso, esse detalhe no puxador tal uniforme foi feito aos nós no MDF. Essa parte mais larga aí é para a nossa cliente trocar o neném. É uma parte espaçosa aí. É interessante que vocês olhem todos os vídeos que a gente postou aí, né? Tem bastante vídeos, inclusive, desse guarda-roupa ensinando aí os detalhes importantes. Aquele pulo do gato que nem todo mundo passa para vocês, mas aqui eu, Eleuson, seu amigo, seu marcineiro de plantão, vai estar sempre trazendo essas informações porque o meu canal é muita informação. É informação demais, minha gente. Então se inscreva, deixe seu like, compartilha. Fique conosco. Abraços. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.